Até a próxima! Primeira coisa, primeira coisa que eu quero saber é Você já tentou fazer um contato sutil depois de ter rolado pela primeira vez? Ter rolado que eu digo é tipo, sei lá, vocês terem saído, vocês terem ficado Ou até mesmo ter rolado alguma coisa mais séria, tanto faz Independente do caso, já que você aparentemente tá bem apaixonadinho por essa pessoa Por isso que você tá vendo esse vídeo Deveria ter feito um contato no dia seguinte O detalhe é que esse contato deve ser sutil Nada é tipo, meu Deus, eu amei ficar com você ontem, estou muito apaixonada Não, a não ser que tu veja que a pessoa tá nesse nível de reciprocidade contigo Caso contrário, faz um contatinho sutil Uma mensagem no WhatsApp, alguma coisa assim bem sutil pra ver se a pessoa curtiu também Porque às vezes a pessoa tá lá, esperando só tu fazer um contato Achando que tu não curtiu e tu tá fazendo o quê? Vendo vídeo no YouTube, isso mesmo Não, brincadeira, não para de ver o vídeo Só espera terminar o vídeo e vai lá Na real, nem espera Dá pausa aqui, manda um atos Ou manda um oi por qualquer outra rede social que você tenha adicionado à pessoa Pode ir que eu espero, tô esperando aqui Já vou ver qual é o próximo tópico que eu vou falar Mas agora, se você já fez o contato e não foi correspondido ou não foi nem respondido Miga, amigo, para que tá feio Para e vem comigo que eu vou te ajudar a resolver esse perrengue aí Independente do motivo que a pessoa parou de te procurar É porque ou ela não se interessou por ti Ou porque ela já tá ou ficou interessada em outra pessoa Então agora vamos ao que interessa e eu vou ensinar pra vocês 6 maneiras de fazer ele e ela querer de novo Vamos lá A primeira coisa é Valorize-se Provavelmente você não tá se valorizando Porque se você se desse valor, de verdade, eu tenho certeza que a pessoa irá perceber Como tu é valioso, valiosa e a tá grudada no teu pé no dia seguinte Então, independente da situação, se valoriza, cara Fazendo isso, tu não vai atrair só esse cara, essa mina aí que tu tá querendo Mas qualquer pessoa que tu quiser Claro, né? Dentro dos teus limites A segunda dica tem a ver com aquilo que eu falei no comecinho do vídeo Que é, vá atrás, mas de um jeito bem sutil Ah, e arranja uma desculpinha pra ele falar com ele, com ela Talvez alguma coisa que tu tenha deixado lá Que nem deixou, tipo Você não ficou com meu casaco? É que eu não tô achando aqui, eu não lembro se eu deixei contigo Qualquer coisa, qualquer desculpinha Porque se a pessoa curtiu sair contigo, com certeza Ela vai ser legal na resposta E tu vai perceber que ela curtiu Sem falar que aí tu já abriu brecha pra entrar em outros papos, né? Ai, tá, tá, mas eu não tenho aonde falar com essa pessoa Então vamos para a terceira dica Que é, acione ele e ela nas redes sociais Óbvio Se tu deu bandeira e não pegou o WhatsApp da pessoa No encontro, não tem problema Vai lá, dá aquela stalkeada boa nos amigos em comum Se é que vocês têm amigos em comum Ou procura a pessoa no Facebook Sei lá, dá teus pulo aí Mas tenha ele e ela nas redes sociais Porque tu pode usar elas a teu favor Pra chegar aonde tu deseja Então vai lá, procura a pessoa no Facebook Normalmente as pessoas têm Facebook Ou no Instagram Normalmente as pessoas têm Instagram também E adiciona Mas não passa disso, tá bom? Não passa disso Tu já deu o primeiro passo mais do que dado Adiciona e fica esperando Porque daí tu jogou a bola, né? Tá com a pessoa te aceitar e puxar assunto Ou retribuir o follow ali Ou não A quarta dica é Mostre que você tá muito bem sozinho Sozinha E que você não tá alucinado no YouTube Vendo um vídeo de como fazer Pra conseguir ficar com ele de novo Sério, gente Depois que tu ter a pessoa nas redes sociais Sabe o que que tu faz? Tu começa a postar fotos incríveis Com legendas incríveis Destacando como você é linda, maravilhosa Está feliz Tem um emprego ótimo Ou tá estudando alguma coisa maravilhosa E você é autossuficiente Tá muito bem sozinha E não precisa de ninguém Isso faz com que até a pessoa Que não ficou muito interessada em ti Pare e olha aquelas fotos e pense Nossa, elas tão maravilhosas, né? Elas tão autossuficientes Ela é tão Quero Entendeu? E aí querendo você pra ela Pra ele O que que ele vai fazer Vai lá te procurar E tudo mais Então nada de adicionar a pessoa Nas redes sociais E botar umas fotos Bad vibes Dizendo que tu tá sofrendo Que tu quer muito Um namorado Uma namorada Cara, isso é mó tiro no pé Não Mesmo que tu seja mal pela pessoa Pegue e finge que tu tá muito bem Que tá tudo certo Vida que toca Vamos lá Toco baile Eu sou autossuficiente Eu sei me valorizar A quinta dica tem a ver se você pegou o WhatsApp da pessoa Se pegou Capricha na foto Porque depois dessa quarta dica Provavelmente ele vai puxar assunto contigo no WhatsApp E a sexta dica Eu diria que é a melhor de todas Que é aquela velha dica dos amigos em comum Na maioria das vezes Você sempre conhece alguém Que conhece aquela pessoa que você tá afim, né? É bem difícil E tu tá apaixonado por uma pessoa Que veio do além E tu não tem nenhum amigo em comum Então, se você tiver Esse recurso dos amigos em comum Não tenha medo de usar Se a pessoa for bem da tua confiança Tu pode até pedir pra ela Ser sutil e perguntar Ai, fiquei sabendo que tu saiu Que tu ficou com a fulana, né? E aí? Tu pode até pedir pra ela sutilmente E ali, tipo Dá uma pescada Saber a opinião dele, dela Às vezes você pode receber Uma má notícia nessas horas Mas acontece, né? Caso a pessoa não seja muito Da tua confiança Eu recomendo que tu mostre Pra esse amigo Pra essa amiga também Como tu tá bem Como tu tá feliz E como tu é uma pessoa interessante Porque a chance deles conversarem E trocarem informações Sobre como você é maravilhoso Maravilhosa É bem grande Enfim Tudo isso com o intuito De despertar o interesse dele E dela por ti, né? Por isso é bem importante Que esse amigo Ou essa amiga em comum Não dê com a língua nos dentes Como se fosse assim O destino agindo pra unir vocês Entendeu? Sem pretensão nenhuma Imagina Ninguém precisa saber Que tu viu esse vídeo Pegou essas dicas de mim Ninguém Só eu e tu aqui, né? Inclusive Se funcionar Não esquece de me mandar Uma direct lá no Instagram Se não funcionar também E não esquece de deixar Aquele like, tá? Que é muito importante E também já serve De indiretinha, né? Se aparecer no Twitter Quem sabe Pra pessoa que você ficou Há pouco tempo atrás Vê que você sim De fato está interessado nela E tá sem jeito de falar